Boa noite, eu sou o Sterling. Quero dizer que estou muito contente na aula com a professora Paula. Ela me tem ensinado tantas coisas novas. Por exemplo, ela me ensinou que a palavra trazer não se diz no tempo do passado, trouxe ou trouxeste, trouxemos. Mas é antes. Trouxe, trouxemos, trouxeram. Eu não sabia esse dato. Eu por anos, anos, por anos, eu achava que era, eu trouxe, você trouxe, nós trouxemos. Mas, não é assim. Já sei. Tantas coisas tenho aprendido com a professora. Coisas da cultura do Brasil, da comida, sim, da cultura, também da cultura portuguesa, sim, tantas coisas. Estou tão contente que todas as coisas que tenho aprendido neste curso, português, sim. E desejo continuar aprendendo mais coisas. Então, isso é o que eu queria compartilhar neste blog. Seguirei compartilhando outras coisas nestes dias que venham, se Deus quiser, aqui no YouTube. Até logo. Jesus lhe chama. Jesus lhe chama.